Exatamente, ao todo a polícia militar prendeu aqui em Porto Nacional quatro pessoas tentando sacar aí benefícios do governo federal em uma casa lotérica aqui em Porto Nacional. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, o esquema foi descoberto depois que uma funcionária do estabelecimento desconfiou e acionou a polícia. Segundo a PM, foram presos dois homens de 53 anos e 38 e duas mulheres de 20 e 18 anos. Um dos suspeitos, inclusive, já tem passagem por estelionato e falsificação no estado de Goiás. Dentre os quatro detidos, apenas um homem não portava identidade falsa. Ele se apresentou como motorista de aplicativo e disse ter sido contratado por outro suspeito aí para fazer uma viagem de Palmas a Porto Nacional. As mulheres detidas alegaram que foram contratadas pelos homens para realizarem os saques. Como forma de pagamento, elas ficariam aí com metade dos valores sacados. O segundo homem, que tem passagem por estelionato, disse ter sido contratado por um terceiro e recebido os documentos e instruções para realizar aí esses saques. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram presos em flagrante por estelionato e fraude. Eu volto com você no estúdio. vi semi-delegal. viuna. 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 Obrigado.